Como a Polícia Militar acolhe homossexuais em suas fileiras? Certo, essa questão está bem implicada com a anterior que vocês me fizeram. O meu último artigo lançado, ele foi lançado na Revista Brasileira de Segurança Pública, que na nossa área, no campo da segurança pública, talvez é a revista que tem uma certa referência a nível nacional. E eu conheci esse artigo de Hierarquia da Invisibilidade, Preconceito e Homofobia na Formação Policial Militar. Por quê? Porque alguns alunos da Academia de Polícia Militar, especificamente do curso de formação de oficiais da Bahia, me encontraram pelas redes sociais, após ler exatamente o artigo que fala sobre a pedagogia do sofrimento. E eles, angustiados pelo que eles estavam sofrendo por serem considerados gays, eu vou utilizar a palavra gay porque é uma palavra comum, não de maneira pejorativa, certo? Mas de maneira que todos possam compreender. Eles se auto-intitulam gays, mas sofrem muitas retaliações simbólicas durante o curso. E estava chegando a um ponto que eles não estavam mais suportando, porque, infelizmente, é um tipo de relação através da qual, quando você se declara publicamente, ou declara publicamente sendo gay, ou externaliza essa condição afetiva, sexual, você vai ter que estar preparado para uma série de condições que vão lhe estigmatizar. Então, apenas quatro alunos, isso aconteceu no início do ano, agora em 2016, me procuraram e eles aceitaram serem entrevistados para relatarem exatamente o que aconteceu no cotidiano do curso. Então, uma série de situações extremamente danosas, talvez é uma pisca individual de cada um. Um exemplo prático disso, vocês podem encontrar isso em um artigo. Um deles me relatou que sempre ao chegar no banheiro, porque no meu militar o banheiro é compartilhado coletivamente, que é uma coisa bem interessante de você pensar a questão do indivíduo, no grupo. Você vai ter que começar a se adaptar e perder uma certa vergonha acerca de como se colocar, se despir, dentro ou no meio de pessoas que você nunca viu. Então, toda vez que ele chegava no banheiro, as pessoas gritavam, eita, pista quente, pista quente, cuidado. Porque pista quente é um termo usado nas aulas de tiro. Porque se a pista estiver quente, isso quer dizer que você deve ter cuidado para não atirar em ninguém. Deve ficar em um tipo de posição com a arma, que não coloca a vida de outra pessoa em risco, ou de outro companheiro ser o aluno. Então, a outra situação foi que, desculpem até a expressão, mas eu acho que é bacana você às vezes utilizar as expressões nativas, aquilo que as pessoas dizem, mesmo sendo um pouco grosseiro, mas para que todo mundo possa compreender. Um outro aluno foi para uma instrução, que é uma palavra nativa também, mas uma aula. Foram para uma aula, uma mata. E na hora de pegar gravetes para fazer um fogo, disseram, deixa a pessoa pegar que ele gosta de pau. Então, olhem bem, para quem está no grupo, ou na grande maioria, quando você se autodenominar heterossexual nesse sentido aí, é muito confortável não ser retaliado. E é muito confortável retaliar alguém que é diferente. Eis a lógica do Brasil, a lógica do mundo, na grande maioria das culturas. É como grupos distintos se posicionam, e como, obviamente, o discurso da maioria vai prevalecer. Eis a questão. Então, o que eu trago de interessante no artigo é dizer o seguinte, que, por uma perspectiva do Axel Honneth, quando a gente fala da moral do reconhecimento, e também do Roberto Cardoso de Oliveira, o Roberto Cardoso, em específico, vai dizer o seguinte, que, para você tentar articular uma ideia do que é respeito, é muito além da perspectiva marxista, porque Marx vai colocar, obviamente, de maneira muito simplória aí, que existe uma adequatória de classes e uma classe explora a outra. Mas as demandas sociais hoje são tão multifacetadas que a gente precisa pensar em outras questões, e uma delas é a identidade. O Honneth vai dizer o seguinte, que nós precisamos ter três tipos de reconhecimento centrais. Um seria o reconhecimento na família, o outro no campo jurídico e o outro na sociedade, para você sentir um sujeito legitimado no meio social. Mas ele não fala de uma categoria central que o Roberto Cardoso de Oliveira vai trazer, que é exatamente a moral do reconhecimento a nível particular. Se você não se aceita, dificilmente você vai conseguir mostrar para as pessoas que você deve ser respeitado. E essa é a condição. Por quê? Eles me relatam o seguinte, de que eles até veem brincadeiras jocosas com amigos que também se consideram gay, mas eles evitam falar qualquer coisa e defendê-los. Então, esse tipo de atributo já é interessante para a gente pensar exatamente isso. que a lógica simbólica de coerção à homossexualidade, ou à homoafetividade, seria um termo muito mais correto para se falar, é tão forte em uma instituição militarizada que o medo lhe persegue 24 horas. É muito difícil se posicionar. Não é nada fácil você publicamente dizer e se expressar de forma muito aleatória, muito comum, muito simples, de que é gay, de que se apaixonou, de um garoto que se apaixona por outro garoto, da garota que se apaixona por outra garota, conversar com os amigos. Por quê? A maioria, nesse sentido aí, sexualmente falando, vai se considerar heterossexual e, obviamente, que o discurso vai pesar para que você possa se pronunciar. Então, assim, foi um artigo que eu achei interessante, e eu fiquei um pouco receoso de como a instituição da Bahia iria absorvê-lo ou iria fazer a leitura do artigo. Por quê? Porque um dos alunos me relata que no primeiro dia do curso, exatamente do CFO deles, hoje eles estão no segundo ano lá, são três anos de curso, o comandante da academia falou que quem fosse viado pedisse para sair, que ali não era o lugar para viado, nesses termos. Então, imagine vocês. Ou seja, quando você pergunta sobre a receptividade, não é uma receptividade ainda positiva. Não é. Pode até existir, assim, um certo, como é que eu posso falar, uma certa ressalva, né, da grande maioria, de talvez aí fazer alguma chacota ou brincadeira na frente de quem se considera gay. Mas, ainda assim, se ele virar as costas, a brincadeira vai ocorrer. Sabe? Então, assim, eu sempre digo para os alunos, gente, tenham muito cuidado, porque é muito confortável para quem é de grupos maioritários. mas só sabe o que é o preconceito quem vivencia ele. E não só é uma questão dos homossexuais, de maneira geral. Os deficientes físicos, as crianças, mulheres, idosos. O caso emblemático que ficou para mim esse ano lá no quarto de formação foi que nós cedeamos um jogo num campeonato, na verdade, nordestino de basquete para cadeirantes. E eu questionei a direção no sentido de que, meu Deus, como é que vocês querem ceder um torneio para cadeirantes e ninguém nem se mobilizou para colocar as rampas para as pessoas subirem? Não fizeram isso. Ou não pensaram nisso. Por quê? Porque a nossa lógica é achar que o correto é exatamente estar dentro da ordem. A ordem que limpa. A ordem que é limpa também. Ou seja, o cadeirante é como se fosse um mundo à parte. E nós nunca tivemos contato, agora que ele está vindo para o nosso mundo, não estamos preparados para absorvê-lo. Da mesma maneira, são os gays. Por isso toda essa polêmica a nível do Brasil, e eu sempre brinco aí com os alunos, digo o seguinte, como seria bacana que talvez um travesti, um transexual fizesse o concurso da polícia, mostrasse mérito intelectual e entrasse. Aí nós veríamos como é que as polícias militares se comportariam. Que tipo de alojamento adotar? O masculino ou o feminino? Um alojamento misto? Um alojamento híbrido? Será que eles se colocariam abrir um espaço para fazer essa demanda de questões? Como é que ocorreria? Será que o público masculino considerado heterossexual vai se sentir bem com uma pessoa que se diz de uma afetividade diferente? E as meninas, como elas se portariam? Ou seja, pelo menos eu creio que assim que a democracia cresce, é questionando. Só que ainda a polícia militar talvez não esteja preparada para absorver essas demandas. Aí pela primeira vez, agora eu queria publicizar uma informação, eu estou tendo certo receio com isso porque eu estou começando a perceber que está havendo uma certa retaliação aos meus discursos, mesmo sendo um discurso acadêmico. Mas há 15 dias atrás eu recebi a notícia de que eu estaria proibido de dar aulas para o curso uma ação de soldados. Eu já estava no quadro do docente, já tinha até preparado os horários e disseram que eu estava proibido, me chamaram depois para falar isso porque eu estava ensinando os soldados, os alunos soldados a serem questionadores. Entende? e o argumento que eu levei foi o seguinte, quando eu faço ou levanto a crítica na sala de aula, eu sou o capitão, eu estou me colocando a ser criticado também. Por que eu não tenho medo? Porque eu estou preparado para exatamente dar uma resposta às demandas internas. Porque se é um direito e é legítimo, nós temos que assistencializar essa pessoa ou essas pessoas. Agora, da mesma maneira que existe o direito, também existe a obrigação. Certo? Então, se você se propunha demandar, buscar um direito, também eu, como um gerente, talvez aí é uma palavra que demonstre o que é a figura de um capitão no quartel, eu também estarei lá para gerenciar algum tipo de problema no qual a resposta não pode ser dada. Mas na grande maioria das vezes, temos que estar preparados para isso. Então, o que é que eu faço com os meus alunos? Eu trago o referencial teórico, mas não digo se é bom ou ruim. E dou a chance para eles fazerem as escolhas. É isso que eu faço. Talvez seja o correto. Vou até utilizar a palavra talvez. Mas eu acho que eu creio que talvez esse seja o caminho. Por quê? Porque se ao final do processo eles descobrirem que tudo isso que acontece na polícia militar, as coisas ruins, os problemas, os conflitos, ainda assim, eles querem ser policiais militares? Perfeito. Porque você sabe onde você está. Vai ter um certo nível de maturidade para você dar uma resposta. Então, só para finalizar, falar acerca dessa questão da homossexualidade, homossexualidade não é um termo hoje, mas é utilizado de maneira bacana porque denota aí, bem próximo de homossexualismo, uma questão do final do século XIX seria a doença. Então, essa questão da homossexualidade ainda é muito forte. Não há espaço. Por mais que se diga que há, é uma mentira. Não há espaço. Há espaço se as pessoas terem capacidade dentro do grupo da maioria de se relacionarem de maneira tranquila com as pessoas que se consideram homossexuais. No exército, tem trabalhos bacanas sobre essas questões. No exército, por exemplo, uma das questões levantadas é a seguinte. Os superiores dizem que quando houver acampamento na mata, não há como alunos homossexuais ficarem juntos de heterossexuais porque eles podem atacar. Sabe? Assim, então existe essa coisa do animalesco. Tanto é que se vocês fizeram um levantamento a nível de Brasil de como os exércitos foram criados, de como passou a haver a circunscrição militar, toda a lógica se traduz por uma sociedade que é, à época, elitista, branca, cristã. Então, assim, esses elementos se somam para conformar a estrutura na qual o machismo vai imperar. Porque os homens sempre dominaram. E não seria diferente. E eu vou um pouco mais além. Às vezes, a questão não é nem contra o homossexual em si, mas contra a mulher. Porque a questão a ser traduzida é a seguinte, é que o homossexual masculino, especialmente, que é o mais rechaçado, ele tenda a reproduzir elementos que são próprios de uma figura feminina. Isso é proibido a ele. Entende? É isso.